Alexandre Carvalho, dos blogs Geografia Olímpica e Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio e do canal do YouTube Sovurs, apresentando mais um livro dos Jogos Olímpicos de 1960. Olímpia, um livro sueco sobre os Jogos Olímpicos, tanto a edição de verão quanto a de inverno. A de inverno realizada em Skow Valley, nos Estados Unidos, e a de verão realizada em Roma, na Itália. Aqui a capa do livro, o formato do livro, o final dele, os astros da Suécia, os que se destacaram nos Jogos de 1960. E aqui já a apresentação desse fantástico livro, Olímpia, um livro com formato grande, um livro comprido. É mais difícil fazer a filmagem, as letras ficam mais longe, a miopia aqui bate forte. Um livro do, ó, oitava Olímpica, Winter Spelling, Skow Valley, ó, décima sete Olímpica, Zomars Spelling, em Rome, em book film. O autor, Tori Nilsson, foi autor desse livro e também, quando a gente vai comprar, fala também do Rolf Blomkvist. A editora que publicou é a Allen & Ackerlunds Forlags, de Estocolmo. Foi publicado em 1960, livro publicado em 1960, que o Tori Nilsson fazendo a sua, 1960, publicação é de 1960. Tem um grande, esse grande livro, Olímpia. Já a primeira reportagem, a de introdução aos Jogos Olímpicos, uma foto do Jess Owens com o Armin Hari, que foi o vencedor da prova de 100 metros. E abaixo, a final da prova de 200 metros, vencida pelo italiano Lívio Berruti, à frente do Lester Carney dos Estados Unidos, e a medalha de bronze, Abduz C&E, da França. Outro competidor aqui, da prova dos 400 metros, o Singh, da Índia, que ficou na quarta colocação, quarta ou quinta colocação, cumprimentando o campeão da prova de 400 metros, o norte-americano Otz Davis. Outros lances desses Jogos de 1960. O levantador de peso, o Yuri Vlasov, conquistou a medalha de ouro na categoria mais pesada, fez o primeiro levantamento acima de 200 quilos em Jogos Olímpicos. E o lance do jogo Dinamarca-Yugoslávia, final do futebol, vencida pela Yugoslávia, por 3 a 0. A marcha de 50 quilômetros, o sueco John Lilgrin, que conquistou uma medalha de prata na distância de 50 quilômetros. E abaixo, os dois canoístas da Suécia, ganhadores da prova de dupla na distância de mil metros. O Sven Olóvis Fiodelius e o Gert Fredriksen, que foi o maior canoísta da história da Suécia. Suécia, na posição nos Jogos Olímpicos, terceiro lugar em todos os tempos após Roma. Lembrando que a Suécia foi uma grande força do esporte mundial. Nas primeiras edições olímpicas, principalmente de 1912 a 1952, 1956, a Suécia era a grande potência do esporte mundial, uma força. E até aqui, ocupou a terceira colocação, mas vem caindo muito, vem perdendo muitas posições. Um quadro aqui dos países nórdicos, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Norueca, com a distribuição das medalhas em jogos de verão. E aqui a distribuição dessas medalhas, uma análise por esporte. Vou dar só um exemplo. Aqui, por exemplo, Simming, a natação. O número de medalhas de ouro, prata e bronze e a pontuação conquistada pelo país. E o número de provas, 202 provas, os Estados Unidos venceram 95. E essa análise é feita em todos os esportes, ali no atletismo, na luta. Olha, a União Soviética ainda não estava entre os três, estava em quinto lugar. Em outros esportes, na ginástica, aqui na... Que esporte é esse aqui? No hipismo, na vela, na canoagem, no levantamento de peso. Então, tem toda essa discussão a respeito do desempenho geral. Ciclismo, esgrima, remo, tiro, box, futebol, pentátilo moderno, basquetebol, hockey. E aqui um quadro geral dos países, onde a Suécia aparece na terceira posição. Os Estados 442 de ouro. A Inglaterra, o Reino Unido, 113 e a Suécia, 112. Nisso que falam. E a União Soviética na sexta posição, com 102. Então, a União Soviética ainda... E as medalhas suecas nos esportes. E aqui a União Soviética ainda iria conquistar o espaço, né? Que agora possui dentro do esporte mundial. Chegou a segunda colocação. Só não superando os Estados Unidos. Esse aqui é o grande astro da equipe sueca, o Sixten Yerniberg. Que venceu a prova de 30 km. Ficou em segundo nos 15 km. E aqui ainda em forma, com o quarto lugar no revezamento. E o quinto nos 50 km. Um dos grandes esquiadores de fundo da época, junto com o Veiko Hakulinen, da Finlândia. E também o Eero Mantiranta, outro finlandês. Foram os grandes nomes. Håger Branden, da Noruega também. Então... A Vila Olímpica. Os atletas chegando na Vila Olímpica. Aqui um trabalho, quando teve uma chuva de neve, né? Chuva de neve. Um nevoeiro, né? Teve um nevoeiro. Fechou o carro coberto. Pessoal tirando foto. Aqui um... Pessoal também da Walt Disney. E os jogadores de hockey. Saindo de um treino aqui, ó. Fazendo, trazendo, carregando a trave. Nessas fotos. Aqui um competidor sueco. Acho que é o Sixten Erneberg. Eu sei que é o Sixten Erneberg. Jogando num cassino aqui. Ganhando várias moedas. E aqui já a cerimônia. Cerimônia de abertura. O desfile das delegações. A delegação canadense. A delegação sueca. A delegação da Dinamarca. Aqui o juramento da atleta. Da Carol Reis. O Kenneth Henry. Os Estados Unidos acendendo a pílula olímpica. E os atletas, né? Já na cerimônia de abertura. Dos jogos de Skull Valley. Nos Estados Unidos. E já começam os heróis, né? O norueguês, o Hakan Bruswin. Nessa foto, vencedor da prova de 15 quilômetros. O Sixten Erneberg, conquistou a medalha de prata. E aqui o outro finlandês, o Veiko Hakulinen, medalhista de bronze. Então, nesta página, os três medalhistas da prova. Hakan Bruswin, nos 15 quilômetros. Hakan Bruswin, da Noruega. Sixten Erneberg, da Suécia. O medalha de prata, né? E o medalhista de bronze, o finlandês, Veiko Hakulinen. Na foto abaixo, o Sixten Erneberg, aqui com seu treinador. Grande esquiador de fundo. Suéco Sixten Erneberg. Página seguinte. A disputa de 30 quilômetros. Disputa de 30 quilômetros. Aqui cruzando a linha de chegada, na primeira colocação. O Sixten Erneberg, da Suécia. E a medalha de prata ficou com esse daqui. O Rolf Hamgard, também da Suécia. O Hamgard cumprimentando o Erneberg. E o russo, soviético. Nikolai Anikin. Conquistou a medalha de bronze. Ouro para a Suécia, prata para a Suécia e bronze para a União Soviética. E os atletas no pódio. O Hamgard, com a medalha de prata. O Erneberg, com a medalha de ouro. E a medalha de bronze, soviético, Anikin. Nikolai Anikin. Grande desempenho da Suécia, também, nessa prova. Numa prova foi Noruega, Suécia, Finlândia. E na outra, Suécia, Suécia e União Soviética. As competições de Biatlo. Biatlo combina o esqui de fundo com o tiro ao alvo. Ingressou nos Jogos Olímpicos, nessa edição dos Jogos de 1960, Skull Valley. Embora, anteriormente, chamava a patrulha de esqui. E fez parte como esporte de demonstração em outras edições olímpicas. Lá nos anos 20 e nos anos 30. O sueco, aqui a foto do sueco, Klaas Lestander. Que conquistou a medalha de ouro. E aqui outro sueco, Adolf Wilkland. Atuando. Abaixo, fazendo o tiro deitado, o Klaas Lestander. Porque há os estandes de tiro. E o atirador tem que fazer o tiro em pé e deitado. E aqui o Klaas Lestander na posição deitada. Mais um momento, o Klaas Lestander. Aqui acima. Grande sueco, o Klaas Lestander. O medalhista de prata, o Antti Tjirvainen, da Finlândia. E o medalhista de bronze, o Alexander Privalov, da União Soviética. Aqui os três medalhistas. Acima, o Jerniberg, no meio, o Tjirvainen, da Finlândia. E o medalhista de bronze, Alexander Privalov, da União Soviética. Lembrando que o livro apresenta um formato grande. Então, é mais difícil manusear. O alemão, Georg Thomas, realizando o salto. E aqui, comemorando sua vitória na prova do Combinato Nórdico. Combina o esqui de fundo com o salto de esqui. E aqui o Bengt Eriksson, cumprimentando o Thomas. Lembrando que o Eriksson ganhou medalha nos Jogos de 1956. As competições femininas do esqui de fundo. Aqui a Irma Johansen, da Suécia, que não obteve medalha. E aqui a Maria Kusakova, da União Soviética, que conquistou a medalha de ouro à frente da Lyubov Baranova, que foi campeã em 1956 com o nome Lyubov Kozireva. E da Rádia Yeroshina, que conquistou a medalha de bronze. A União Soviética dominou integralmente o pódio com as medalhas de ouro, prata e bronze. O rebezamento masculino, do 4 por 10 quilômetros. A passagem dos competidores da Suécia. Aqui um momento em que os atletas vão fazendo, vão se desenvolvendo na prova. Geralmente essa distância, assim, se vê na largada. E a chegada, a vitória do Veiko Hakulinen, da Finlândia, derrotando o norueguês, o Hakon Brusvin. A Suécia conseguiu liderar uma parte da prova, mas num dos revezamentos, acabou caindo para a sexta colocação. E acabou ficando em quarto lugar no geral, atrás da União Soviética. Aqui o Anikin, livrando vantagens sobre o soviético e sobre o sueco, indo para conquistar a medalha de bronze. E nessa foto o Hakulinen, após o seu grande esforço, em que derrotou o norueguês Hakon Brusvin. Lembrando que o Brusvin era mais rápido, que havia vencido a distância de 15 quilômetros. A prova feminina do revezamento, aqui a Berit Strandberg, fazendo uma troca. E mais um, a Irma Johansson com a Strandberg. Nessa foto, a finlandesa Hantanen, a Johansson da Suécia e a Rádia Heroshina da União Soviética. A União Soviética era a favorita para conquistar a medalha de ouro na prova, mas Heroshina acabou caindo, tropeçando. Se embaralhou com seu esqui, a União Soviética perdeu muito tempo, a Johansson disparou, a Heroshina ficou para trás no revezamento. E a União Soviética ainda conseguiu salvar a medalha de prata. As soviéticas, que haviam vencido a prova de 10 quilômetros, acabaram ficando, conquistaram todas as medalhas na prova de 10 quilômetros, favoritíssima para a conquista da medalha de ouro, acabou ficando apenas com a medalha de prata. Fez um protesto, mas não adiantou, porque ficou provável que a sueca não atrapalhou a competidora soviética. Aqui o Kalev Ramalainen, da Finlândia, vencedor da prova de 50 quilômetros. E abaixo o Sixten Yernberg, da Suécia, que ficou na quinta posição. Um outro sueco aqui, que também não conquistou a medalha. E abaixo a vitória do Ramalainen, da Finlândia. E o Romgaard, da Suécia, comemorando sua medalha de bronze. Medalha de ouro para o Ramalainen, da Kalev Ramalainen, da Finlândia. E ele aqui também. E o bronze para o Ramagard, medalhista de bronze, da Suécia. Prova de 30 quilômetros, que teve a vitória aqui do sueco. O Sixten Yernberg conquistou a medalha de ouro nessa prova de 30 quilômetros. A prova de salto de esqui. A medalha de ouro ficou com o alemão, alemão oriental, Helmut Recknagel. Aqui o salto do Recknagel. E a medalha de prata com o Nilo Halonen, da Finlândia. E a medalha de bronze para o Otto Leodotter, da Áustria. Então, um domínio aqui dos países europeus. Ouro para a Alemanha, prata para a Finlândia e bronze para a Áustria. O esqui alpino. Aqui o francês, Jean-Voarnet, vencedor da prova do Downhill. E abaixo a Heidebibel, da Alemanha, que venceu a prova feminina do Downhill. Mais um momento aqui. O slalom gigante, o Roger Staub, da Suíça. Conquistou a medalha de ouro e recebendo aí um cumprimento, um beijo pela sua conquista. Abaixo o pódio da prova feminina. Ivone Reck, da Suíça, ficou com a medalha de ouro. A Penipitu, dos Estados Unidos, com a medalha de prata. E aqui a Juliana Quenal Minguso, da Itália, medalhista de bronze. Aqui a Suíça, Ivone Reck, também aqui atuando no slalom gigante. E na foto ao lado, o grande austríaco, Ernst Rinterseer, que foi o vencedor da prova de slalom. Na foto abaixo, uma competidora que sofreu uma queda. Marianne Ian, austríaca. E a vencedora do slalom feminino, a Anne Recktebeit, do Canadá, ao lado da americana. A Betsy Snyth, conquistou a medalha de prata. Nos Estados Unidos ganharam três medalhas de prata, nas provas femininas. Nas três provas femininas. Então, aqui o Stahlg, a Ivone Reck, o Rinterseer e a Hecktebeit. Aqui todos os medalhistas do ski alpino, nesses jogos de inverno. As competições de patinação de velocidade. Acima, o soviético, Evgeny Grishin, campeão da prova de 500 e 1.500 metros. Repetindo o feito dos jogos de 1956. Aqui o sueco, que não obteve medalha, ficou em quarto lugar nos 500 metros. E aqui o sueco, também batendo o representante, o Voronin, da União Soviética. O Voronin ficou na quinta colocação. E o norte-americano, que sofreu a queda e acabou ficando longe do pódio. William Carroll, dos Estados Unidos. Mais um momento aqui, na prova de 1.500 metros, o soviético Evgeny Grishin, nessa foto maior. E o Evgeny Grishin, ao lado do Hald Aas, da Noruega, que empatou com Grishin na primeira posição. Na foto de baixo, o Hald Aas, atuando, contra o finlandês Järvinen. E abaixo, o sueco Börgrin. A medalha de bronze, na prova, ficou com o soviético Boris Stenin. A medalha de ouro para o Grishin, junto com o Haas, da Noruega, e o bronze para o Stenin. Abaixo, aqui, o Viktor Kozitschkin, cruzando a linha de chegada e aqui, marcando o seu tempo. 7 minutos e 51. E abaixo, uma foto dele. Ganhador da medalha de ouro, na prova de 5.000 metros. E da medalha de prata, nos 10.000 metros. Abaixo, o príncipe da Suécia, com um treinador de esqui. O Knut Johanesen, da Noruega, ganhador da prova de 10.000 metros. Obteve a medalha de ouro, nos 10.000 metros. A prata ficou com o soviético Kozitschkin. E a medalha de bronze ficou com esse aqui. O sueco, Ketil Bachmann, conquistou a medalha de bronze. Na distância dos 10.000 metros. O grande resultado, o norueguês, Knut Johanesen, obteve a medalha de ouro. Nas disputas femininas, a soviética. Aqui, Lídia Skoblikova, vencedora dos 1.500, na distância de 1.505.000 metros. A Helga Hase, da Alemanha, com a sua filhinha. A Helga Hase venceu os 500 metros e foi prata nos 1.000 metros. E aqui, a prova de 1.500 metros. A Lídia Skoblikova, soviética. Ladeada pelas polonesas, Elvira Serotinska e Helena Pilitschik. E abaixo, a Serotinska, da Polônia, sofrendo uma queda na distância de 1.000 metros. As provas de patinação artística. Aqui é o norte-americano, o David Jenkins, que conquistou a medalha de ouro na prova individual. Na prova de duplas, os canadenses, Barbara Wagner e Robert Poe. Aqui nas duplas. E abaixo, a Carol Reiss, dos Estados Unidos, que venceu a prova feminina individual. E aqui, Arraes, no pódio, recebendo sua medalha. Pronta para receber sua medalha. Domínio dos Estados Unidos. As competições de hóquei, sobre o gelo. Aqui um jogo entre União Soviética e Suécia. Suécia. Jogo União Soviética e Suécia. O jogo foi 2x2. Mais momentos do jogo União Soviética e Suécia. Acima e aqui abaixo. Aqui ainda, soviéticos e suecos. E aqui um momento do jogo entre Estados Unidos e Canadá. Os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro. O Canadá ficou com a de prata. E a União Soviética, campeã em 1956, foi medalhista de bronze. Mais lances da Suécia. Aqui um jogo 19x0 sobre os japoneses. 19x0 sobre a equipe japonesa. E aqui, sofrendo a derrota de 6x3. A poderosa equipe norte-americana. Aqui mais um jogo contra o Canadá. A Suécia perdeu também. Acabou derrotada pelo Canadá. Um placar de 5x2. Mais momentos do jogo. Aliás, Suécia 5, Canadá 6. E aqui Suécia. 8x2 em cima da Alemanha. Suécia se tornou uma força do hockey nos últimos tempos. Principalmente nos anos 80 e 90. Aqui a equipe sueca perfilada. E o jogo que a Tchecoslováquia, outra força do hockey, bateu a Suécia por 3x1. Estados Unidos e Canadá, 2x1 para os norte-americanos. E os norte-americanos comemorando a conquista da medalha de ouro. Torneio de hockey. Os medalhistas desses jogos em cada prova. União Soviética, 21 medalhas, 7 de ouro. Foi o grande país. E a distribuição dos pontos dos países. Aqui a União Soviética, 146 pontos. 62,5 a Suécia. E os Estados Unidos em terceiro, o 62. Grande domínio da União Soviética. Nesses jogos de inverno. Aqui um quadro de medalhas. União Soviética, 7 de ouro, 6 de prata, 8 de bronze. Os Estados Unidos, 3, 4, 3. Alemanha, 4, 3, 1. 4 de ouro. Noruega, 3 de ouro, 3 de prata. Suécia, 3 de ouro, 2 de prata, 2 de bronze. Então, aqui apresentado, a parte dos jogos de inverno, desse livro sueco, Olímpia, 1960. Retornaremos para a segunda parte, aí falando já dos jogos de verão que ocorreram em Roma. Obrigado. Espero que tenham gostado. Blogs Geografia Olímpica e Olitoque 2020 no canal do YouTube Sovus. Obrigado.